Esse cara é um pouco estranho. Quando um desse tomar no cu, a violência é minha. O Olavo dizia uma frase pra mim maravilhosa. Humor é sinal de inteligência. Os vezes vocês aprendem. Eu já transcendi a loucura, né? Já passei da loucura. Ora, puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Na cabeça... Obrigado.